E aí pessoal, em especial as mamães, mamães que estão num período de lactação, com seus bebês com cólica, preste atenção, funcho, vocês conhecem funcho? Erva doce, aquela que coloca no pão, cheiro maravilhoso, essa maravilha aqui, olha, essencial para as mamães, ela contém propriedades que aliviam a cólica dos bebês, que a mamãe utilizando isso vai aumentar a produção de leite, tranquilidade para poder amamentar seu filho. Então nós temos aqui, os bebês que estão com cólicas, pode fazer aquele, esfregar, colocar no narizinho deles, esfregando, olha, pegando, pode ser seco, mamãe pode tomar chá, pode botar no suco, tem várias formas de se fazer na hora de fazer seu bolo, tem que consumir bastante durante esse período, o que vai ajudar em muito a ter boas noites de sono, a fazer com que o bebê não fique tão irritado, muita coisa para fazer com essa maravilha aqui, nosso funcho, nossa erva doce. E pode também ser feita aquela bela massagem nos pezinhos, no bebê. Obrigado, paz e luz.